Tá pitiné, é só quebrar e jogar fora, então. É o que vai acontecer, tu sabe? Já tô no take aqui, hein, Brani? Tem pra fazer vergonha minha? Ué? Oi? Já tô no take já, filho. Tá gostando, rapinho? Parece que tu tá dentro de uma geladeira. Que isso, velho? Não tá frio, não, rapinho. O tempo tá bom, tá agradável. Só que a neblina, meu amigo, tu não vê nada do morro. Olha que coisa interessante. Só aqui que você vai ver isso. A gente ia sair pra soltar uma pipa fenomenal e acabou que deu isso, rapinho. Aí, ó. Vamos aguardar que deve limpar ainda. Tá gostando do tempo hoje? Hoje deu, rapinho. Hoje deu bercoite, rapinho. Parece que é dentro de uma geladeira mesmo. Hoje deu bercoite total. Rapinho, pega uma ventana. Vai ficar moradinho. Caraca, tá muito vento, rapinho. É, acho que não vai... Não, a pipa de seda não vai dar certo, não, Brani. Vai ter que botar uma de plástico. Ah, não tá certa aí, ó. Olha, velho. Não, muito vento, muito vento. Não, espera um pouco, Brani. Vamos ver se esse tempo melhora. É melhor não, vai mais ficar ruim. Não dá pra subir. Será? A minha já foi, hein. Não vai fazer isso, cara. Rapinho, papai já tá no alto da murcha, hein. Pegou essa, rapinho? Caramba, cara. Pra que fazer isso? Olha aí. Olha a ideia dos malucos. A linha já deve estar toda molhada. Tá não, tá não, tá não. A folha de seda vai molhar, vai estourar, pô. Aí cada um com seus problemas, rapinho. Ha! Papai já tá no alto, hein. Rapaz, cara. Olha lá, que beleza. Sumiu, rapaz. Não, não dá mais pra ver. Não tem que eu amo ver. Pra te ver, já tá ruim. Tu tá embaçado? Que isso, gente? É meu anão. Tem um chão, hein. Deixa eu bater como passar agora. Vou deixar logo. Olha como é que tá o olho do pai, Rapinho. A gente desistiu de sair da... Saímos da live porque tava chovendo, mano. Tava uma porcaria, mas acabou... A gente chegou no carro, o tempo limpou, apareceu uma raia. Cara, mas começou um reflexo muito grande no olho, velho. O Lucas tá com a rosa? O Lucas tá com a rosa, já tem a rosa. Olha que cenário maneiro, velho. É com churamento, rapinho. Dá o take nele. Vai acontecer com o violão, então, hein. Tu acha que pega? É, vamos ver. Agora, Lucas. Arrumou o chin já. Continua. Ih, o anão colocando também. Vai, não. Sumiu. Sumiu. Passa, passa. Anão, tá lá na frente. Agora, puxa. Oi. Olha o anão passando aqui, ó. O anão já tá fazendo bosta, velho. Mas sei lá, eu estou... Vou ali pra frente, ali pra ficar na vara. Ele não vai vir de qualquer jeito, não, tá? Vai. Ele vai passar, ó. Ih, ih. Ah, o Lucas já voou, mané. Vai, chefe. Vai, chefe. Vai, chefe. Vai passar, rapinho, ó. Tá certo aqui? Tchau. Uou! Gostada, ó. Chefei uma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uma passou. Uma passou. A roxa não. Boa. Manão, o que que é isso, velho? Não tô conseguindo entender a rabiola. Ih, passou, não. Ih, difícil. Ô, mas tá cegão, hein, velho. Eu acho que ainda deu, hein. Deu ou não? Passou, tá na linha agora. Tá na linha, tá na linha. Parou pela linha, velho. Olha o que que ele faz, ó. Já foi. Parou? Fez besteira, fez besteira. Ele não tá enxergando. Ele é baixinho, ele é baixinho, não consegue... Não consegue... Tá vendo? Tá conseguindo ver? Ih, ele parou pela rabiola, Breninho. Boa, boa. Ih. Tá enxergando? O Breninho tá enxergando. Peraí, peraí, peraí. Muito bem. Aí, bem. A gente vai orar certo pra você ir daqui, ó. Bota lá, bota lá, pô. Eu tô vendo também não, pô. É, puxa. Vai puxar. Puxa. Puxa, puxa, puxa. É. Me, 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 me. Pera, não. Se pegar no novo, vai arrebentar. Ah, vai aparecer, Breninho. Vai. Vai me com a mão. Puxa, puxa. Aí, chegou, chegou. Ah, vem aqui, pô. Já vem aqui, já. Parar, você passa rápido. E agora, e agora, e agora? Puxa. Agarrou. Ah, não acredito. É, agarrou, ué. Agarrou. Não, alguém pegou, pô. Ai, peraí, peraí. Ué. Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver, pô. Tentei ajudar lá, não. Acho que tem alguém puxando, né, filho? Ou não? Deu ruim. Ah, agarrou, né? Deu vergonha, né? Agarrou ali, já, ó. Tá arrumando a casa? Não, tá aqui, ó. Não dá pra pegar. Ah, dá pra pegar, ó. Não dá pra pegar. Vai, ligue aqui, ó. Aí, peraí, tem que ter alguém pra pegar. Ué. Cadê, cadê? Peraí. Opa. Tá aqui dentro, aqui, ó. Não, tá aí dentro, lá. Aqui, ó, a linha aqui, ó. Tá vendo a linha. Tem certeza que é aquela? Pelo amor de Deus, hein? Cachão laminado na mão de Charles Bromson. Que bonito, Bromson. Ele fica escuro no céu, velho. Olha lá, pinha, que delícia. Olha aí. Caraca, velho. Ficou bonita mesmo, hein? Para não, Bromson. Para não. Nossa. Redinha. Aê, pô. Olha aí, esse moleque deu um show, hein, Bromson. Caraca, velho. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Mas, pô, hoje tu tirou onda, Bromson. Muito tonto. Show, hein? Puta, olha a alegria dele. Dá um take dele aqui, ó. E olha lá. Você chegou aqui. Tu imaginava que ele ia fazer uma viva reta assim? Tão boa. Já foi consciente, já foi consciente. Ô, tá Bromson. Ficou bonitinho. Você falou que é o Batman. É o Batman. É, é pior que a minha irmã, meu. Parece um Batman mesmo, hein? Tá puxando ali. Deixa ele pertinho, hein? Que senão vai sumir no meio da neblina, mano. Rapaz, parece uma estátua no céu. Ele quase não se mexe. Ela nem se mexe, rapaz. Olha aí, olha que doideira. Só a aba que balança de leve. Tá barata, velho. Ó, ó, ó. Isso é a melhor pipa pra criança. Tá prendendo a soltar pipa. Sacanagem, meu. Olha, vai. É que ele tá voando. Que isso? Olha lá. A raia do chefe fica tremendo. A do Charlie Brown? Parece que deu um pause no céu. Paralizou, velho. Deu um pause. Olha, parece que deu um pause na pipa, né, velho? O que? Não é que o Chico não tá? Isso valeu muito, hein? Dá um puxão, Charlie Brown, pra gente ver o que vai fazer. Puxa, puxa. Acho que o máximo de força mesmo, pra arrebentar os músculos do braço. Acho que ele tá meio... É ruim. Vai aí. Reverendo, reverendo. Pura, hein? Triconezinho de... Olha, pressa. Tá com pressão? Tá. Brené, fala tu, fala tu. Tô aqui debaixo. Rapaz, olha, parada é o seguinte, mano. Começou a chover, saímos do Independência, vivemos cascadinha, tá pingando já, rapaz. Só que a chuva veio junto, veio junto. A chuva veio de lá pra cá, mas, mano, tem muita culpa no céu, vou fazer o Rei da Chico aí, o Mestre Brunson. O que que é isso na tua... Marimim? Brunson era Marimim? Vou pegar o que eu já tenho, já tá pingando. Vou pegar o que eu vou parar daí, mano. Olha aqui, tá caindo uma pipa aí, mano. Tá caindo mesmo, afo? Aí, ó. Acho que a tia lá embaixo tá lotado, mano. Lotado, lotado. Ó, aí, ó. Tá começando a chover forte, afinal. Infelizmente, vai mesmo. Eu tô de ruim, Rafinha, como é que o papai tá? Eu tô vendo lá embaixo o Mãe Pia, pô. Dedão todo preto. Aí, Rafinha, o Pai tá ativo, velho. Ih, passou eles lá, passou eles lá, Rafinha. É, atividade, hein, meu irmão. Tá maluco, hein. Puxa, que sacanagem. É, lá dentro do Rio mesmo. Deu ruim. Aí, uma vindo ali, ó. Ah, pararam, filha da mão. Cuspiu, cuspiu. Boa, Charlie Brown! Pegou um. Boa, Bruninho! Traz, traz, traz! Boa, bro! Eu não sei o que é isso, velho. E esse bando aqui no pedaço, sabia? Pronto? É o rei da xipa hoje. Tá chovendo bem, tá chovendo bem. Que despreza do Brunço, viu, velho? Pô, que parecia uma, ó, Brunço. Coisa assim, ó. Boa, valeu. Transparentou, né, mesmo? É, Rafinha, muito transparente mesmo, aí. Olha isso. Essa tava ruim de ver. Tá bonita mesmo, hein. Aí tem uma aqui que eu achei ali também, que eu vou levar pra montar. Já achou uma? Bruninho, vou te falar, agora a chuva tá apertando, vai ser ruim, hein. Tá, Rafinha. Olha como é que o plástico já tá, bota aí, ó. Pra rapaziada entender como é que tá chovendo mesmo, aí, ó. É, gravado. Hoje... A guarda, a guarda, que era o quê? Agora que eu vi aqui, ó. Pega aí na frente do Bruninho, Charlie. Pô, peguei. Ah, não acredito que o Bruninho deu mole desse. Não, eu peguei primeiro. Não, Rafinha, só foi, não, não, não. Só foi primeiro do pai. Já pô, peguei. Foi do pai primeiro, Rafinha. Passou dali, Rafinha. Passou dali. E aí, quem decide isso? Aí, é deixar os pessoal da... Rapaziada, vai deixar no comentário, Rafinha? Então, olha a xepa insana, velho. No meio da chuvástica. Mano, fecha a metade, Rafinha, ó. Ih, caramba. Olha a cor do meu cabelo, mano. Tá saindo, misturou, pô. Bruninho, eu vou te falar que agora, pelo que eu tô vendo, acabou os pipos. Só ficou uma presa aqui no fio. Deu berkote, Rafinha? Deu berkote? Deu ruim. Rapaziada, vai deixar aqui no comentário. Quem pegou primeiro? Segura na metade aí, Charlie Brown. De quem vai ser esse bagulho aí, certo, Rafinha? Então, deixa no comentário... Hoje foi o verdadeiro dia de pipeiro, Bruninho, com chuva. Fomos numa laje, descemos, fomos pra rua, depois da rua. Aqui, 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 é sujeito homem, certo? É, chuva mesmo. Nesse bagulho, não. É pé no chão. Ih, ó, tá trovejando ainda. Ah, tá pior caminhando, hein? Melhor não ficar muito perto, não é? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like sensacional. Se inscreva no canal. E é nóis! Puta! Pegou esse raio, Brunson? Pegou esse raio? Mas não, valeu, tá? Tô com junto, pô. É isso, pô. Tô com junto, pô. E aí E aí E aí E aí